Urgente! A esquerda em pânico total. O desespero agora é visível. A narrativa que eles tentam colocar na CPMI cai por terra. E o julgamento do Bolsonaro em tentar deixar do inelegível um tremendo tiro no pé. É isso que a gente vai falar hoje. Meu amigo, meu nome é Fábio, aqui do Carnaval Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Dá essa força para a gente aí. Estamos chegando a 280 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. E vamos mostrar às pessoas o que está acontecendo. Nós faremos um giro de notícia. Vamos tirar várias dúvidas que você está tendo nesse momento. E explicar essa jogada que deixa a esquerda em completo desespero. Vamos primeiramente começar aqui com uma entrevista do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma entrevista, uma esquerdinha aí. Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas aqui agora nós temos o áudio, o áudio da entrevista. Então a gente consegue falar de uma maneira melhor aqui com esse áudio. Vamos lá com o áudio da entrevista. Vamos lá. O presidente veio para São Paulo, veio para o jogo do Palmeiras. Depois ele foi jantar na casa do Fábio Vangarten, secretário de comunicação. E eu fui à casa do Fábio Vangarten. E era para ser uma conversa e acabou virando uma entrevista. Quer dizer, o presidente da República, ele fala que se o julgamento for justo, ele vai ser absolvido por unanimidade. Mas, obviamente, ele espera, ele tem expectativa e ele admite. Ele fala, todo mundo diz que eu vou me tornar inelegível. Então ele já está trabalhando com essa possibilidade. Mas eu tentei arrancar dele, né, Castilho? O que ele vai fazer a partir do momento em que ele se tornar inelegível? Então eu perguntei para ele quem que ele poderia apoiar para presidente da República em 2026. O fato do Bolsonaro se tornar inelegível não significa que ele vai perder a popularidade e perder a força política. Ele, espontaneamente, no meio da conversa, começou a ir hoje. Pessoal, vá no comentário e diz para mim, na sua opinião. Nós tivemos ontem mais uma, o que a gente pode chamar de julgamento, não sei se seria o nome correto. Tivemos o segundo julgamento ontem e já tivemos um voto. Ele votou contra, votou a favor à ilegalidade. Ou seja, votou para que o Bolsonaro tornasse inelegível. Então o voto está 1 a 0 para o presidente Bolsonaro tornar-se inelegível. Você acha que Bolsonaro vai se tornar inelegível? Se você acha que sim, infelizmente, coloca 1. Se você acha que não, Bolsonaro vai sobreviver a essa, coloca 2. Vamos continuar na entrevista aqui. A Michele Bolsonaro, a ex-primeira da Michele Bolsonaro, dizendo que ela está indo muito bem. Ela está viajando o Brasil pelo PL Mulheres e está indo muito bem nos atos políticos, discursando muito bem, arrebatando ali as multidões, pelo menos os apoiadores dele. E aí o que eu perguntei? Poderia ser ela candidata a presidente? Ele falou, pode ser candidata a presidente. Porém, ela não tem experiência, né? Eu acho que eu tenho conversado com a Michele, que ela não tem experiência para ser presidente do Brasil. Como é que ela lidaria com... Olha, pessoal, o Bolsonaro diz que a Michele Bolsonaro não tem experiência, né? Claro que o Bolsonaro é um estrategista e ele vai falar aquilo que precisa ser dito, mas ele não vai abrir o jogo. Ele não vai mostrar a bala de prata. Ele não vai dar o ouro para o bandido. Foi o que a gente falou no nosso outro vídeo. O Marcos Duval, na minha opinião, uma das nossas críticas, ele falava demais. Ele jogava o ouro para o bandido, tanto é que agora está fora da jogada. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele diz que a Michele Bolsonaro não tem muita experiência. Será se não tem mesmo? Ela era a esposa do presidente, ela sabe de tudo o que aconteceu. Ou seja, claro que ela tem uma certa experiência, tanto quanto o Tarcísio. O Tarcísio, ele se tornou governador agora, mas era ministro. Qual a experiência que o Tarcísio tem? Então, ele terá uma experiência como no executivo agora de São Paulo, mas a gente não pode dizer que a Michele não tem experiência nenhuma. Então, acho que o Bolsonaro está sendo estrategista, fazendo aquela jogada de olha, não vou mostrar nada, vou deixar as pessoas sem ter uma ideia do que realmente eu vou fazer. Então, isso não quer dizer nada. ...94 parlamentares. Já sou ex-presidente do seguinte, se até para ser prefeito de uma cidade pequena é uma complicação enorme, imagine, para você comandar o país. Então, ela pode ser, ele admitiu, porém, ela não tem experiência. Eu perguntei para ele do Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas é um nome natural, né, Cássio? Ele é governador de São Paulo e, portanto, todos os olhos vão se virar para ele naturalmente a partir do momento em que o Bolsonaro estiver nelegível. E ele falou o seguinte para mim, o Bolsonaro, eu vou ter que ter que conversar com ele. Aí eu perguntei claramente, o senhor não apoiaria? Ele falou, não, não. Por enquanto, não. Aí ele, aí, então, ele soltou. Ele falou, eu tenho uma bala de prata para 2026, eu tenho uma bala de prata. Você vê, né, o Bolsonaro fala da bala de prata e o Bolsonaro, mais uma vez, ele fala bem do Tarcísio e quando você vai apoiar... Não, ele fala bem da Michele Bolsonaro, mas ela não tem experiência. Ou seja, o Bolsonaro deixando as pessoas com a pulga atrás da orelha, deixando as pessoas tentarem entender o que ele fala. Não abre o jogo, estratégia, entendeu? Não abre o jogo. E aí ele diz que tem uma bala de prata. O que você acha que é essa bala de prata? Vá no comentário, diz para mim o que você acha. A bala de prata é um candidato à presidência? A bala de prata é uma jogada estratégica? O que é essa bala de prata que nosso presidente diz ter? Vá no comentário, diz para a gente aí o que você acha. A japonês não tem certo e errado. É a opinião de cada um de nós, né? Não vou te falar qual é para você não ficar perturbando, mas eu tenho essa bala de prata. O que seria essa bala de prata? Ele diz o seguinte, o que a gente fez no Brasil foi muito mais do que um blá, blá, blá. Eu fui para o meio do mato, um bafo na cara, risco de facada, risco de tiro. E para falar com o povo, o que eu fiz foi muito mais do que um blá, blá, blá. Então esse é o patrimônio e em 2026 teremos uma bala de prata para fazer jus a isso. É isso que me disse o ex-presidente. Perguntei para ele também, Cássio? Você sabe que em 2026 nós teremos o Cássio Nunes e o André Mendonça no TSE. Ou seja, teremos vários candidatos. Há combinações, por exemplo, a gente pode ter Tarcísio e a Michele como vice. Podemos ter o Zema e a Michele como vice. Podemos ter a Michele e o Tarcísio como vice. Podemos ter a Michele e o Zema como vice. Podemos ter o Tarcísio e o Zema como vice. O Zema e o Tarcísio como vice. Várias combinações de resultados que podem ser positivos. A gente vai falar mais sobre isso. de imediato passariam tempo fora do Brasil, por exemplo. Ele falou uma coisa até engraçada. Ele falou, eu tenho convite para trabalhar nos Estados Unidos. Eu falei, aonde? Ele falou, como garoto, propaganda de uma imobiliária. Porque onde eu vou, muita gente vai. Eu tenho 1.400.000 brasileiros e eles acham que eu tenho potencial de fazer essas propagandas. Aí ele disse que ele foi numa lanchonete lá em Miami, onde ele ficou em janeiro, e que foi só ele entrar nessa lanchonete e notou tanto que ele passou a ter o direito de comer de graça nesse lugar. E esse era o cachê dele. Comida de graça. diz ele que encheu a pança as palavras dele. Então, essa foi mais ou menos a minha conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou também... Então, aqui está na entrevista, fala da bala de prata, aonde eu acredito que o presidente tem uma bala de prata. Mas o que é isso? Essa bala de prata é algo que pode livrar o presidente dessa ineligibilidade? Não saberemos exatamente isso, né? Mas o que acontece? Esse julgamento que está acontecendo agora, que vai deixar, provavelmente, o presidente ineligível, ele é um grandíssimo no pé. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque, claro, que vai nos revoltar. Eu e você vamos ficar muito tristes, muito pé da vida, revoltados. Isso pode trazer de volta as pessoas, as ruas. Muita coisa boa pode acontecer através dessa desgraça, essa injustiça que a gente está vendo, né? O Bolsonaro colocou um vídeo hoje há pouco mostrando que o próprio petista ali escolhido pelo Lula falou as mesmas coisas que Bolsonaro falou, as mesmas dúvidas, mas não acontece nada com um lado, acontece tudo com o outro, né? Mas a verdade é que o Bolsonaro, eles já criaram várias narrativas e outras coisas. Agora, a nossa revolta será que, para pagar o sistema, para mostrar o sistema que nós estamos pé da vida, nós iremos votar em peso naquele que Bolsonaro escolher. A gente precisa falar isso todos os dias. Por quê? Porque a reação é que vai dar o tiro no pé do sistema. Vai ser a nossa reação. Se nós reagirmos da maneira certa, a vitória será gigantesca. Se a gente reagir da maneira errada, o Lula terá grande vitória. Então, nós precisamos nos unir, estarmos juntos para agir da maneira certa para que tenhamos uma grande vitória. Vamos olhar aqui, por exemplo, a narrativa. Vou botar isso aqui. Isso aqui vai ser um vídeo rápido. Olha isso aqui. E o que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a Abin informa claramente que estava confirmada e que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos. E isso foi relatado nesse grupo. Isso foi relatado nesse grupo. Às 10 horas da manhã. Então, o senhor explicou isso. 10 horas da manhã todo mundo sabia. A narrativa de que ninguém sabia, a narrativa de que eles eram inocentes, a narrativa de que eles foram pegos de surpresas, isso não tem mais como tê-la. Eles sabiam. E o coronel fala abertamente que as pessoas chegaram no ônibus ele estava de folga. Ele estava de folga. Era só ter comunicado. Se nós tivéssemos um presidente de verdade hoje, nós teríamos o exército de prontidão, não no quartel, estariam no planalto de prontidão. Já estariam prontos lá. Eles recebem pra isso. Eles recebem pra isso. Então, já estariam ali. Depois dos acontecimentos que nós vimos que fomos tantos, tão perigosos, você teria colocado tudo isso ali para que não... Agora, a narrativa que eles estão usando na CPMI de que ah, o Bolsonaro é culpado, ah, que Lula não sabia de nada, que nós fizemos... Isso aí está caindo por terra. Está ficando cada vez mais claro que houve omissão. Está ficando cada vez mais claro que houve uma questão de quê? Que o governo Lula é incapacitado. Cada vez mais. o questionamento não é mais se houve ou não uma omissão. O questionamento agora é essa omissão foi proposital? Quem se beneficiou com ela? Olha só. É onde essa informação chegou. Se essa informação chegou a nível do secretário e comandante geral, eles não tomaram as providências. Porque minimamente o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento. Não tomaram. se as inteligências não passaram essas informações para o secretário. E aí, o que causa estranheza? Que nos relatórios que tem duas mensagens, o próprio secretário relata que ele passa praticamente a tarde inteira informando para o governador que estava tudo bem, que estava tudo certo, que estava tudo monitorado. O secretário que estava em exercício, o Fernandes. Fernando, né? O secretário Fernando. Causa Estranheza tem uma informação dessa tão precisa às 10 horas da manhã da Abin e o secretário sequer acionou o gabinete de gestão de crise. Olha! Às 10 do dia 8, às 10 horas da manhã do dia 8, tem uma informação da Abin dizendo claramente as incitações à invasão de prédio público, dizendo claramente que seriam invadidas e aí me causa estranheza. Algumas coisas me causam estranheza. Primeiro, por que que nesse grupo quando você fala desse grupo, Coronel, se eu estou falando de grupo, inclusive de WhatsApp? Era um grupo de WhatsApp, né? Aí, assim, o que me causa estranheza desse grupo é que fizeram um grupo de inteligência, botaram a Secretaria de Inteligência, que é o órgão central da... Vocês fizeram esse grupo, mas esse grupo ele não já existe há algum bom tempo? Não, senhora. O grupo de WhatsApp? O grupo que vão falando aqui, passaram o tempo todo falando, foi o tal do perímetro e o tal do difusão, né? Que são outros grupos, né? Quando, na realidade, as informações de inteligência estavam rolando nesse grupo SISBIM, do qual faziam parte. Que foi um grupo mais decente. Ele foi criado no dia 7 do 3 de 2023. Então, você vê negligência. Está aprovada a negligência. Se você sabe. Se você sabe que as pessoas estão preparadas para entrar em um lugar e você simplesmente não faz nada, não está aprovada a negligência? Então, tem que investigar isso aí. Então, a omissão já é quase fato. O que a gente precisa pesquisar, analisar e investigar é se foi uma omissão proposital, quer dizer, abriram as pernas para o gol entrar, porque isso traria benefícios, ou se foi uma simples negligência, onde o governo é incapacitado, é um governo inútil, e aconteceu essas coisas. Então, isso tem que ser colocado. Mas, olha só, já que a gente está aqui na CPMI, por que não ver a capacidade dos petistas na CPMI. Olha a capacidade deles. Vamos lá. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Oh, meu Deus do céu. Coronel, qual é a sua patente, coronel? Ô, capitão, qual a sua patente no Exército? Capitão. Cara, virou piada, a esquerda virou piada, e tem mais, tem mais, vamos lá. Tem mais, essa aqui também interessante. Olha, olha a gazela sauditante, olha aí. Presidente, senador Elisiane, presidente, eu gostaria de fazer aqui um questionamento final ao depoente, porque o senador Randolfe traz uma informação que é pertinente. Quando ele fala de que o depoente estaria com uma orientação, até para esclarecer para a gente, coronel, quando ele fala não caguete ou não caguetar, ou seja, não entregar ninguém, não, na verdade, delatar, não trazer nenhuma informação a esta comissão, eu queria só apenas que o senhor me explicasse se é de caguetar ou se caguete, o que é que é essa informação que o senador Randolfe traz, que aliás, é claro, é pertinente. É isso aqui, fica assim. Não, é a dúvida. Então, se eu for orientado a não fazer isso. Então, eu vou dizer caguete, eu vou dizer... Não, mas na leitura que está exposta, é apenas na título... É apenas... Não, eu quero apenas esse esclarecimento, porque é pertinente, É o que eu digo as desculpas, é que eu considero para a senhora ou não? É pertinente. O senhor tem algum sesto? Então, não, eu não tenho. É quase assim. É muito ruim, né, cara? Eles não sabem o que eu quero com ele. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui é um senador da República, cara. É um senador. Se fosse deputado, a gente até entende. É um senador. É o nível que a gente vive hoje. É um nível assim inacreditável. Eu vou entrar em assuntos um pouco mais sérios aqui agora. Por exemplo, existem vários questionamentos aí sobre, vamos lá, a questão do PIX do presidente Bolsonaro. Vamos esclarecer para você de uma vez por todas. O PIX é real, não é um PIX mentiroso, não é um golpe. Apesar de que você deva sempre, antes de mandar um PIX para alguém, repare lá se o PIX está certo. Por exemplo, no nosso canal vidagringapix at gmail.com você vai encontrar o nome, não é o meu nome, não é o nome do nosso canal. Você tem dois PIX, um o nome do Márcio, está certo, o outro o nome é de Terezinha, está certo, é o PIX que ajuda o nosso canal. Agora, do Bolsonaro é o CPF do nosso presidente, então está o nome do nosso presidente. Então, antes de você enviar um PIX, preste atenção, teve uma mulher que queria mandar 35 reais, mandou 3.500 reais e o Bolsonaro está até querendo devolver esse dinheiro a essa pessoa. Supostamente, isso aconteceu. E o que está acontecendo? O que está acontecendo são muitas mentiras. Por exemplo, quanto é que Bolsonaro já recebeu nesse PIX? Ninguém sabe. Só o presidente que sabe. É algo privado. Só o presidente sabe. Ninguém tem autoridade de entrar no banco e saber quanto o presidente Bolsonaro já recebeu nesse PIX. Então, pessoal, ninguém sabe tudo o que é falado ou é especulação ou é maluquice. O problema é que isso complica as coisas. Por exemplo, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para você que ele está passando em tudo quanto é lugar e as pessoas estão acreditando. Vamos lá. Olha aqui. Boa tarde, pessoal. Todos que estão assistindo esse vídeo aí. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho. Agora são exatamente 16h33. Estou aqui no site oficial do TSE. Vim dar uma olhada aqui. para confirmar de fato toda essa mobilização que tem acontecido aí na internet depois que o PIX do Bolsonaro foi revelado e o pessoal pedindo ajuda e tal. Entrei aqui no site do TSE para ver se esses números que estavam sendo mostrados eram de fato verdadeiros, porque, convenhamos, era uma quantia bem expressiva. Se eu não me engano, estava em torno de uns 27 milhões hoje mais cedo e eu resolvi entrar aqui no site TSE para dar uma averiguada e, gente, eu estou completamente surpreso, porque realmente a população brasileira comprou a briga do Bolsonaro. de fato, com toda essa injustiça que tem acontecido com ele, o pessoal se sensibilizou e os números são impressionantes. Como eu havia mencionado, hoje de manhã estava em torno de 27 milhões e agora no período da tarde, olhem isso, olhem esses números. São números realmente expressivos, essa mobilização do povo brasileiro está sendo muito grande. eu não sabia que ia tomar proporções tão grandes assim, o pessoal estava estimando 30 milhões, alguma coisa do tipo, mas, cara, já passou faz tempo. Já passou faz tempo e, pô, você vê que realmente esse cara, olha isso aqui, doação de pessoa física, sabe, esse cara, ele realmente conquistou o coração de muitos brasileiros para fazer um feito desse, ele não precisou abrir a boca, ele não pediu nada, ele não pediu nada. E, simplesmente, as pessoas se sensibilizaram aí e começaram a enviar. E aquele serviço, aquele trabalho de formiguinha, cada um enviando um pouquinho, olha essa quantia, cara, chega a ser, assim, é impressionante, impressionante. Mas é isso aí, vamos ver até onde vai esse número aí, a gente vai continuar verificando. Talvez você não consiga ver, mas ele diz, por exemplo, pessoas físicas, 88 milhões e aí o total, o total, o total, ele diz 125 milhões. Pessoal, isso não é dinheiro que as pessoas estão doando agora no Pix. Isso era uma questão da campanha eleitoral. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, pessoal. Isso que ele estava vendo foi o dinheiro gasto na campanha eleitoral. Isso não tem nada que ver com o que o Bolsonaro recebeu. Então, ninguém sabe quanto o Bolsonaro recebeu. Ninguém sabe. Não tem. O cara está indo lá no, no, na página do presidente para olhar a transparência. Aquilo ali mostra quanto foi gasto nas campanhas eleitorais. Aquilo ali não tem nada que ver com o que ele recebe no seu CPF, na sua vida privada. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para entender as coisas e não cair em conversa dessa, mentiras. Eu acredito que esse rapaz errou, porque todo mundo erra, é um erro normal. Ele foi pesquisar, ele viu esse dinheiro e acreditou que esse dinheiro era dessa campanha. É completamente equivocado, mas não caia nesses erros. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.